Você também gosta de lápis de cor que nem eu? Você é um apaixonado? Você pensa em melhorar os seus desenhos? Você está tentando? Eu vou lhe passar 7 coisas que você pode fazer para deixar os seus desenhos realistas mais realistas e mais bonitos. Vamos lá? Entenda as camadas. Um desenho realista, você precisa fazer várias camadas. Se não fizer, não tem como colocar alguns detalhes por cima. Até mesmo para você conseguir profundidade, você precisa fazer camadas. Número 2. Ao fazer essas camadas, você precisa fazer uma leve pressão. Porque senão acaba encerando demais e vai acabar com a textura do papel também. Quando você faz leve pressão, você consegue depositar mais cor. E se você coloca força no papel, você vai perder a textura do papel. E a textura do papel depois que você perde é irreversível. Número 3. Escolha o papel adequado. Quanto mais grosso o papel, quanto mais espesso, melhor. Melhor para fazer camadas. Menos risco de rasgar vai ter também. Papel sempre livre de ácidos. Iniciar do escuro para o claro é um pouquinho mais fácil. Porque se você começa muito do claro, depois para passar por cima, vai ter um pouco mais de trabalho. E quando você começa em um ponto um pouquinho mais escuro, depois para sobrepor camadas em degradê, mais claras, aí vai facilitar para você. Número 5. Supere a fase feia, a fase ruim do realismo. Todo artista realista vai ter a fase feia. A fase que os trabalhos não estavam legais. É até legal para você ver assim o processo. Como é que você foi chegando, você foi nivelando o seu trabalho. Você vai vendo assim as fases, é interessante ver isso. Ver essa evolução. Então, não se preocupe se você está naquela fase ainda que não estão legais os seus desenhos. Você vai superar essa fase ainda. Realmente, o processo de criação do realismo é mais demorado, é mais estressante. Então, sempre que puder, faça uma pausa. Aí volta para o seu trabalho, porque não tem jeito de ter pressa. Número 6. Saiba misturar cores. Mas misture cores, sempre, para você obter vários tons e tonalidades diferentes, vários matizes. É só na mistura que você vai conseguir vários tipos de tonalidades ali. Você vai conseguir chegar perto da referência, perto do tom ali da referência. Faça isso num papel à parte. Pega papel de rascunho, faça misturinhas ali. Vai descobrindo por si próprio. E número 7. Use o fixador, hein? No final, sempre um spray fixador para desenho, né? Para lápis de cor. Para poder conservar os seus trabalhos ali por anos e anos e anos. E hoje eu estou me apresentando no final. Eu sou Isabel Paris, artista visual. Então, eu espero que você tenha gostado. Espero que essas dicas aí, esses conselhos tenham te ajudado a fazer desenhos realistas mais bonitos. E com mais qualidade, né? Então, só deixe seu like, para mim já está de boa. E se quiser deixar dúvidas nos comentários, alguma pergunta ou mesmo alguma sugestão, estou aí, tá? E aprenda mais comigo no meu curso Realista. Vou deixar no link da descrição. Um grande abraço e até!